Exatamente, para anunciar, vamos tocar um fado dedicado ao Japão. Isto é um problema da Segunda Guerra Mundial, podemos adaptá-lo ao problema nuclear presente, mas vamos deixar-nos ficar pelo fado inicial. Chama-se um fado japonês, digamos. Isto é giro. Sabes qual é? Aquele senhor foi ao Japão. Aquele senhor foi ao Japão. Vou fazer a irarquia. Como é que é? Ararquia. Ararquia. Pago um copo de água da torneira a toda a gente. Se tivesse mais dinheiro, pagava outra coisa qualquer. Foi de viagem ao Japão para ver a destruição causada pela bomba atómica. Foi de viagem ao Japão para ver a destruição causada pela bomba atómica. Pago um pão para ver a destruição causada pela bomba atómica. Pago um pão. 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 Pago. de ser tão bem recebido em casa do general e o poderoso heroíto ofereceu-me um pirulito no palácio imperial e o poderoso heroíto ofereceu-me um pirulito no palácio imperial tenho o cérebro cansado já estou quase trado tragédia igual nunca vi já desmeiei cinco vezes de ter visto japoneses a fazer araquiri já desmeiei cinco vezes de ter visto japoneses a fazer araquiri procedimento com a ponta de um punhal de um traço horizontal na barriga em que o chora sejam nobres ou plebeus lá vão juntinhos para os céus com a tripalhada de fora sejam nobres ou plebeus lá vão juntinhos para os céus com a tripalhada de fora adeusana do lateral podes ficar descansada qualquer dia eu estou aí e vamos a ver meu bem se convences a tua mãe a fazer araquiri e vamos a ver meu bem se convences a tua mãe a fazer araquiri a fazer araquiri senhoras e senhoras vamos então apresentar aqui entre nós o farista mais categorizado de Tóquio e talvez mesmo o melhor farista do Japão senhoras e senhoras o honorável senhor Tóquio oi Amém. Foi por vontade de Deus Que o vivam nesta ansiedade Que todos os seus ás e salmés De toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Teste meu coração Vive de vida perdida Cambiaria com não Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comando Vives perdida entre a gente Taimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Parabéns Se não sabes onde vais Porque timas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes Se não sabes Aonde vais Para deixe de bater Eu não te acompanho mais Viva Portugal Viva Lisboa Viva Alcântara Estás armada Estás armado e enfadista Vai-te lá comigo Obrigado Manuel João Aí dá-lhe para o bandolinho Flávio Perloso na guitarra Portuguesa Manuel João Eu sou o Neca Estes Pernambuco O Neca Estes Pernambuco No Bando Lê Eu sou o Vital da Associação De vez em quando E o melhor Flávio de Tóquio Está aqui a Mala em Flávio Já vai dar comigo Numa desgarrada À portuguesa A Vem se eu se aguento Desafio o japonês Para a desgarrada tradicional Desafio o japonês Para a desgarrada tradicional Como sou bom português Vou defender Portugal Como sou bom português Vou defender Portugal Não precisas defender Que eu não venho atacar Não precisas defender Que eu não venho atacar Venho aqui para aprender Saber o fado e cantar Venho aqui para aprender Saber o fado e cantar Estamos a falar melhor Já não estou preocupado Estamos a falar melhor Já não fico preocupado Vou te ensinar o menor Numa horaria Já estás lançado Vou te ensinar o menor Numa horaria Já estás lançado Estás mesmo muito enganado Eu gosto de imprevisto Estás mesmo muito enganado Eu gosto de imprevisto Eu gosto de imprevisto Nem moraria Não estou lançado Mas começo a gostar de isto Nem moraria Não estou lançado Mas começo a gostar de isto A japonês de uma filha Estás mesmo mesmo a aprender A japonês de uma filha Estás mesmo mesmo a aprender A desgarrada sem briga É bem bonita a valer É bem bonita a valer Dá-me cá a tua mão Não posso É, és mesmo um bom português Dá-me cá a tua mão És mesmo um bom português Aprendi bem a lição Vou traduzir em japonês Aprendi bem a lição Vou traduzir em japonês Como já estamos cansados Vamos ficar por aqui Como já estamos cansados Vamos ficar por aqui Obrigado ao Manel João e ao Flávio Um grande abraço para ti Obrigado Manel João e ao Flávio Um grande abraço para ti A melhor faduixa de toque Não há mais nenhum É só ela Agora uma canção de dor de corno Chamada Lugar Vazio Que se chamava a ser cantada Pelo Toninho de Matos Não sei por que já é que vamos Cantar esta música Mas vamos É estranho Ele tem instaladores Sim É de noite que eu me lembro De tudo que eu tive Ao deixar-te abandonada Deitada Sozinha Lembro aquela felicidade Que um dia Foi minha Chego a julgar-me a teu lado Contigo Deitada Procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como é esse teu coração Olhando a tua moldura Deduzo Por fim E ambos sofremos O mesmo Destino Perluído Falta nela o teu retrato E faltas-me Tu a mim Chego a julgar-me a teu lado Contigo Contigo Deitada Contigo Procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como é esse teu coração Procuro na escuridão Mas o teu lugar vazio Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como é esse teu coração